Seja f de RR, tá o quê? f de 3x menos 1, igual a raiz... Ih, meu Deus! Renato, se com f de x tá difícil, com f de 3x menos 1, com raiz, Jesus, eu chuto. Calma aí, filho. Olha aqui o método MPP na tua vida. Determine o valor de f de zero. Vou botar tudo aqui, ó. Você vai ver, ó. Sei que tu tá nas trevas, mas a luz vai chegar. Olha pra cá. 9x ao quadrado mais 1. Olha aqui, acompanha o titio aqui, ó. Aí ele quer f de zero. Gente, o aluninho taradinho, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer, o aluninho taradinho? Ele vai pegar a f de zero, onde tem x eu boto zero, e vai lá. Vai, danado. 9 vezes zero mais 1. 9 mais 1, raiz de 10. Ah, não tem raiz de 10? Ah, então eu boto 4. Cara, graças a Deus não tem raiz de 10. Isso tá errado. Tá pouco errado, não. Isso tá muito errado, tá legal? Por favor, pelo amor de Deus, não faça isso na sua prova, que aí o tio vai ficar triste com você. Tá legal? Qual é o bizu aqui? Pega o bizu no método MPP aqui, galera. Pega o bizu. Você só pode substituir aqui o que é x, correto? Então, qual é o bizu? Pra você achar o valor de x, toda vez que estiver diferente, a f de 3x menos 1. Qual o valor de x ali? O que você vai fazer? Você vai pegar esse carinha, 3x menos 1, e vai igualar a quem você quer. Ou seja, 3x menos 1 tem que ser igual a zero. Estamos juntos? Assim, você acha qual é o valor de x pra ter o f de zero. Tudo bem? Nesse caso, quando for diferente, pega o bizu aqui do método MPP, ó. Quando for diferente, o que que tu vai fazer pra achar o valor de x? 3x menos 1 vai igualar a zero. Renato, se fosse 1, 3x menos 1 igual a 1. Renato, se fosse 2, 3x menos 1 igual a 2. Ficou claro? Joga no bate-papo aí, que essa eu não quero que o inimigo haja na sua prova. Joga aí. Tô esperando vocês. Vamos lá. Joga aí no bate-papo pra mim. Tem um delayzinho. Eu tô esperando vocês responderem. show. Beleza. É isso aí, galera. Vamos pra cima, né? Pô, é legal, Lucas. Maneira aí. Show de bola, né? Então, vamos lá. Entenderam sempre. Se fosse 3x menos 1, ali fosse 7, 3x menos 1 igual a 7. Se aqui fosse x mais 2, x mais 2 igual a 0. Ficou claro novamente? Fala aí pra mim se ficou claro. Show de bola, né? Show do milhão, então, né? Vamos meter bronca, então? Vamos lá? Meter bronca? Vem comigo, então. Meter bronca aqui, ó. Vamos lá? Então, vai ficar, ó. 3x igual a 1, porque tá diminuindo, vai pra lá somando. x é igual a 1 terço. Ou seja, pra você ter f de 0, o valor de x é 1 terço. Só substituindo o x, ó. Olha que coisa linda. Promete que nunca mais erra ou eu tô pedindo muito? Mais um. Joga aí, ó. Promete que nunca mais erra ou eu tô pedindo muito? Show? Beleza. Pra você ter f de 0, o x tem que ser 1 terço. Então, substitui, ó. 9 vezes 1 terço ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 9 vezes 1 nono, porque 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, mais 1. Ok? Aqui, ó, facão, ó, vai embora. Fica raiz de 1 mais 1, que é raiz de 2, gabarito, letra D de Jones. Marcamos aí. Show de bola, né? Maravilha. Pegaram aí? Maravilha. Maravilha. Maravilha.